Bom, de alguma coisa, um monte de dinheiro... Um governo meu vai fazer o que nunca foi feito por falta de visão estratégica e coragem para enfrentar o sistema financeiro. Primeiro, vou criar o maior programa de transferência da nossa história. O programa de renda mínima Eduardo Suplicy, que vai garantir mil reais mensais aos brasileiros e brasileiras mais carentes. Segundo, vou criar a lei anti-ganância para acabar com esse abuso dos bancos sobre quem ficou pendurado no empréstimo, no cheque especial ou no cartão de crédito. E terceiro, vou livrar as 66 milhões e 600 mil pessoas que estão hoje com o nome sujo no SPC e no Serasa, refinanciando as suas dívidas com desconto de 70% a 90%. Quer saber mais sobre a renda mínima de mil reais? Veja o programa completo e ao vivo no cirotv.com.br ou aponte o celular para o QR Code. A gente se vê lá! Começa agora o programa da candidata que está surpreendendo o Brasil. Você é atriz, né? Sou. Pois é, eu não. Célia, conta pra nós essa história. Primeiro eu fui a técnica de enfermagem, né? Trabalhei em vários hospitais aqui em São Paulo. Resolvi fazer teatro e hoje sou atriz. E você está trabalhando numa novela, né? Trabalho na novela Apoliana Moça. Eu sou tia da cantina dos alunos da escola rotibular. Você também é dona de casa. Conta pra gente como é que está o preço dos alimentos. A inflação subiu muito. Coisas necessárias que a gente precisa comprar, o preço está lá em cima. Não tem condições. Pois é, mas não é só a inflação. A carga tributária em cima de cada alimento é que faz isso. Essa é a pior parte. A minha proposta é substituir 11 tributos federais por um imposto só. Com uma alíquota de 1,26%. Isso vai acontecer sobre a movimentação financeira. Com isso, o preço dos alimentos vai baixar. Você pode ter certeza. E nós vamos reaquecer a economia. Olha o preço, minha filha. O molho está caro, o macarrão está caro. O Tomás, mais de 10 reais o quilo. Vai fazendo a conta aí, Célia. Ah, não dá. Uma parte disso aqui, ó, é só pra pagar tributos. Olha aqui. Nós vamos descascar esse abacaxi, Célia. Você vai conhecer agora o meu vice, o economista e ex-secretário da Receita, professor Marcos Sintra. E o preço dos alimentos, dos medicamentos, dos combustíveis? O que vai acontecer? O impacto do imposto unifederal é a redução de todos os preços da economia. Porque ninguém vai só negar. Se tem mais gente pagando, todo mundo vai pagar menos. Portanto, nós vamos ter menos preços, preços mais baixos e um aumento do poder aquisitivo da população. Vote Soraya presidente. A candidata de um imposto só. Soraya. Está na hora do Brasil dizer chega. Chega do nosso país dividido. Chega de populismo irresponsável. Chega de adiar o começo de um novo Brasil. Chega de escolher o menos pior. Eu sou o Felipe Dávila, candidato a presidente. E quero você comigo nessa mudança. Vem com a gente. Vem, vem pensar pra frente. Agora é fim da mãe, Felipe presidente. Desemprego provoca crises nas famílias brasileiras. Fome atinge 33 milhões de pessoas no Brasil. Inflação tirou o poder de compra e a vida piorou. Tenho fé e peço a Deus Que acabe toda dor Tenho fé e peço a Deus Menos ódio, mais amor Tenho fé e peço a Deus Pra ouvir a nossa voz Tenho fé e peço a Deus Pra olhar por todos nós Tenho fé e peço a Deus Pra família, proteção Tenho fé e peço a Deus Paz dentro do coração Tenho fé e peço a Deus Tenho fé e peço a Deus Para a vida melhorar Tenho fé e peço a Deus E esperança pra mudar Meus amigos e minhas amigas Peço a Deus Que ilumine essa nação E nos ajude a reconstruir o Brasil É um grande prazer Reencontrar você aqui Para conversar sobre o futuro do nosso país A alegria só não é completa Porque nesse exato momento Milhões de irmãs e irmãos brasileiros Não tem o que comer As famílias sofrem com os preços Que não param de subir E com o salário que mal dá Para uma sexta barca Como é que esse país tão rico Retorcedeu tanto Como pode um governante Não se importar com o sofrimento De tanta gente Provamos Que o Brasil pode ser um país Mais justo e respeitado E garanto a vocês A vida do povo vai melhorar Já fizemos uma vez E vamos fazer melhor Que Brasil você quer O que tem 33 milhões de pessoas passando fome Ou que tirou o país do mapa da fome O do salário mínimo desvalorizado Ou que aumenta o salário mínimo acima da inflação O que cortou os investimentos em educação Ou que mais fez universidades federais O que aumentou o desmatamento Ou que reduziu o desmatamento O que rebaixou o Brasil Para a 12ª economia do mundo Ou que levou o país Para a 6ª economia do mundo Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá 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 O Brasil merece Outra vez O Fortuny Brilha a noite Pra sorrir E brilha a nossa estrela Lula Lula representa a alternativa certa Para o nosso povo voltar a ter dignidade Mesmo que a gente não pense igual em tudo Nesse momento algo muito mais importante nos une O desejo de reconstruir o Brasil E melhorar a vida das pessoas Se você também pensa assim Vamos juntos O povo voltar a ser feliz de novo, gente É Lula Esse país tem tudo pra voar E com o Lula presidente A gente vai conseguir Volta Lula pra gente ser feliz de novo Mas Lulalá, Liz Lulalá Lulalá Eu nasci no interior do interior do Brasil Sou de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul Comecei meus estudos em escola pública E fiz faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro Quando passei no vestibular aos 16 anos Depois de formada em São Paulo Fiz meu mestrado também em Direito E virei professora Dei aula por 12 anos no curso de Direito Administrativo Entrei pra política aos 31 anos de idade Como deputada estadual Fui a primeira mulher prefeita de minha cidade natal Fui reeleita Fui a primeira mulher ex-governadora do meu estado E agora sou senadora da república Fui a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional Que é a Comissão de Constituição e Justiça Fui líder da bancada feminina E a primeira mulher a disputar em 198 anos de história A presidência do Senado Federal Nasci bem da Covid Lutei contra a corrupção E a favor da vacina no braço dos brasileiros Algo deu errado na sua estratégia, general E agora o maior desafio de toda a minha vida Sou candidata à presidência da república Bom, eu aprendi a dirigir em estrada de terra como essa Ia pra sítio, pra rancho Aproveitava pra pegar o carro e poder aprender Poder estar aqui e poder voltar pra casa Eu gostava de sumir e só chegar a final da tarde Não sei passar roupa Gosto de arrumar casa, de varrer, de cozinhar A postura do presidente chocou todo mundo Onde já se viu negar vacina no momento que o Brasil mais precisava Vacina que ia salvar vidas Tudo bom? Porque não tem sentido um governo que não cuida Não cuida do mínimo, que não proteja, que não acolha Que não tem afeto pelas pessoas É isso que nós precisamos dar A política está sendo uma decepção pra todo mundo Enquanto eles brigam, eu vou trabalhar sério Assumindo compromissos, fazendo propostas Pra mudar de verdade a vida dos brasileiros Comida mais barata Saúde, educação, emprego e oportunidades Eu sou Simone Tebbit E com amor e com coragem Nós vamos juntos mudar o Brasil de verdade Começa agora o programa Bolsonaro presidente Pelo bem do Brasil A gente perguntou se você conhece o Jair Eu falei, conheço, é criado o nosso lado Pra nós, é uma grande honra, né, de ter um presidente da república Pouca gente conhece a história do nosso presidente Então, tá na hora de conhecer Nós somos inteiros, irmãos Três homens e três mulheres O Guido I, Jair, Denise, eu, Renato e Jônia As recordações do seu Alcides Vem dessa casa onde morou o presidente E é a visão de um homem que conheceu a alma E o caráter daquele menino É que ele era uma pessoa Obediente diante do pai, da mãe Muito colega com os irmãos Muito sábio Sempre me lembra Do comportamento dele Ele era uma pessoa Exemplar A ideia de empreender De saber que é mais importante Aprender a pescar Do que ganhar o peixe O menino Jair Já sabia muito bem Esse peixe, então, ele pegava pra vender Pegava à noite, na madrugada Limpava o peixe E vendia durante o dia E ele começou a pegar e vender Pros vizinhos, pros vizinhos De repente, a cidade inteira começou a saber Aí dava até confusão Porque as pessoas queriam, né? Desde menino Já dava pra se ver Que um homem generoso Responsável e solidário Estava se formando E o Jair Seve muito correto Com as coisas, né? E ele era assim Tipo um Um provedor da casa, sabe? Desde moleque E também estava ficando claro Para todos Que aquele menino Nunca desistiria dos seus sonhos E que um dia Ele se tornaria Um homem de grandes realizações Aí ele pegava Recebia o dinheirinho dele Passava no ferro Bem passadinho Arrumava, bem arrumadinho Esse dinheiro É pra mim Pra preparatória de cadernos Porque ele tinha certeza Que ia passar Ele focou e estudou E querer é poder, né? E a gente nunca ia Imaginar Dentro da sala dela Estava o presidente É o Dourado Uma cidade tão pequenininha E de repente Presidente da República Até me arrepio Quando eu penso Em saber que o meu amigo Brincava no chão Na lama Hoje é um presidente da República Quando se olha de perto Pode se ver com clareza O grande caráter O grande coração E a generosidade De Jair Bolsonaro O homem certo Na hora certa No lugar certo Para o bem do Brasil Bolsonaro Bolsonaro Presidente Candidatos a deputado federal Do Patriota Sou Diego Pereira Servidor público federal Economista Professor E dirigente esportivo Peço o seu voto Para deputado federal Diego Pereira 5177 Tocantins Em primeiro lugar Candidatos a deputado federal Do PPP Me coloca a sua disposição Para legislar Fiscalizar a aplicação Dos recursos da União Destinados para obras Serviços Que vão melhorar a sua vida Para deputado federal Milton Neres 1400 Me siga Nas redes sociais Quero continuar Sendo o seu federal O federal da família E do progresso Eli Borges 2200 Governador Presidente 2200 Por mais qualidade de vidas E oportunidade para todos Conte comigo Deputada federal Misma 2255 Para transformar o Tocantins Governador Dimas 2200 Para deputada federal Vote Elissama Gomes 2202 A força da mulher em ação Transformação É Ronaldo Dimas 2200 Para governador Fui duas vezes virador em Palma Sou autor do projeto Lake Proipanheiros Unissex Para deputado federal Vote Felipe Martins 2222 Dimas 22 E Bolsonaro 22 Aqui é o Coronel Jair Vote 2233 Federal E Governador 22 Dimas Faremos juntos É 55 É pra já Hugo Mendes 5510 Sou cirurgião torácico Há 17 anos trabalhando na saúde pública Estou preparado para ser o seu deputado federal Saúde já Hugo Mendes 5510 55 Olá Tocantins Se você quiser ajudar a reconstruir o nosso estado Para fazer o grande novamente Eu serei o seu deputado Para federal Joaquim Quintaneto 5578 55 Eu sou o Sargento Everton da Rotam Guardião do Povo Tocantinense Número 5521 Peço seu voto para deputado federal Conheça o nosso propósito No nosso arroba Everton Cardoso PMW Para governador Irajá 55 55 Sou Mauritânia Gomes Candidata a deputada federal Quero representar você e sua família Vote 5535 Irajá Governador 55 55 Candidatos a deputado federal do PDT É 1212 É o John Faial É 1212 Que eu vou votar É 1212 É o John Faial É 1212 Meu deputado federal Sou Liliane Siqueira Trabalho como corretora de imóveis Tenho 17 anos de experiência nessa área Na Câmara Federal Vou criar projetos para ajudar você A ter acesso a casa própria Vote 1244 Vanderlei 10 Novas ideias Sem duelo de ligação entre o nosso povo e a Câmara Federal Aprovando leis e destinando emendas para os 139 municípios Desburocratizar o Tocantins já Sou Miquelin Feitosa Deputado federal 1, 2, 3, 4 Vote nos deputados federais do MDB Minha história de amor com o Tocantins Iniciou há mais de 30 anos Fui primeira-dama por 3 vezes Período de grandes avanços nas políticas de assistência social Conheço bem as necessidades do nosso povo E por isso, implantei diversos programas de geração de renda Em 2014, fui eleita a deputada mais votada do Estado E desde então, destinei 280 milhões ao Tocantins Essa sou eu, Dulce Miranda Peço seu voto para deputada federal 1511 Para deputado federal, Tião da Elca 1506 Quem tem partida tem chegada Olá, sou Orlando Cannabis Luto pela Cannabis Medicinal Ah, não se esqueça Esse ano é mais cedo É 1520 Orlando Cannabis Deputado Federal Ronaldo Dimas 22 Vote nos deputados federais do Podemos Olá, sou Quita Maciel, candidato a deputado federal Com o número 1919 Moro em Gurupi, onde fui eleito vereador por dois mandatos Sou defensor público estadual e professor universitário Eleito vou trabalhar por justiça social, emprego e renda Saúde humanizada e educação de qualidade Quer educação de qualidade? Dimas, governador 22 Meus amigos e minhas amigas Para fazer as mudanças que nós precisamos no Congresso Nacional É muito importante Você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras Que jogam no time do Lula Só assim as coisas vão melhorar Olá, meus amigos, minhas amigas Sou o deputado federal Célio Moura Durante esses quatro anos Estive ombro a ombro com vocês Na Câmara dos Deputados Por trabalho, voz e vez Eu venho aqui pedir o seu voto Para deputado federal Célio Moura 1333 Do time do presidente Lula Amigas e amigos tocantinenses Moro aqui em Palmas há quase 30 anos E junto com outros tocantinenses Tenho lutado para um Estado mais digno Como deputado estadual Trabalho arduamente A favor da moradia popular Da agricultura familiar E assim farei como deputado federal No dia 2 de outubro Vote Lula 13 Paulo Mourão 13 Vilela 131 E deputado federal Zé Roberto Lula 1313 Meus amigos e minhas amigas Vote nos deputados e deputadas Que vão ajudar a reconstruir o Brasil Sou professora Letícia Candidata a deputada federal Irei defender bandeiras como a educação A cultura O esporte A inclusão social A saúde ambiental A ciência e tecnologia Defendo o empoderamento da mulher Para ocupar todas as instâncias de poder Quero o teu apoio Preciso do teu voto O meu número é 6555 Candidatos a deputado federal Da federação PSDB Cidadania Sou Marta Ramos Pioneira do estado Farmacêutica Servidora pública E portoense Com mais de 25 anos De serviço prestado na saúde Sou conselheira federal de farmácia E venho representando a minha categoria E defendendo uma saúde de qualidade No nosso estado Agora peço a oportunidade De representar você Na Câmara Federal Sou Marta Ramos Candidata a deputada federal Meu número é 4545 Sou Major Negreiros Ex-presidente da Câmara de Vereadores E secretário da Agricultura da capital Já fiz muito por palmas Criei cursinhos preparatórios De graça E idealizei as escolas militares Da nossa capital Agora estou pronto para trabalhar Pela saúde, educação, agricultura E segurança pública do nosso país E do nosso estado Para deputado federal Vote Major Negreiros 4500 Aqui trabalha Vote nos deputados do União Brasil Que apoiam professora Dorinha Paz Marcel, filho de Gurupi Advogado, vereador e presidente da Câmara Municipal Acredito que só melhorar E fortaleça o nosso país Desenvolvendo um trabalho que fortaleça os municípios É na cidade que começa um Brasil melhor É a vez da nossa geração Colocar coragem e vontade para buscar E construir novas soluções Para os problemas que ainda temos no Tocantins Peço seu voto Para deputado federal Rodrigo Maciel O novo para uma nova história Vote nos deputados do União Brasil Que apoiam professora Dorinha para o Senado Sou Igor Cortez Se assim como eu Você também está indignado Com muitas leis que existem no Brasil Venha me conhecer nas redes sociais Saber meus posicionamentos Sou contra a legalização do aborto e das drogas Doutrinação nas escolas Defendo a liberdade do cidadão Redução da maioridade penal E penas mais severas para crimes hediondos Minha base é a família E o conservadorismo é a minha bandeira Venha-se Cortez Vote 4456 Vote nos deputados do União Brasil Que apoiam professora Dorinha para o Senado Sou do comércio Vou lutar por você comerciante E trabalhar para que o cidadão comum E até mesmo funcionário público Possam empreender no seu pequeno negócio Conquistando sua independência e liberdade Sou a favor da família Da ética na política Da liberdade de expressão E a liberdade de exercer a sua fé Contra a liberação das drogas Que destroem a família E a favor do porte de arma Para o cidadão defender o seu lar Barizon 4422 Vote nos deputados do União Brasil Que apoiam professora Dorinha para o Senado Eliana Castro Eliana Castro Número 1100 Eliana Castro Alô meu Tocantins Sou o mestre Robertino do Karatê Sou candidato a deputado federal Número 1177 Para representar a cultura O esporte A educação Saúde E a agricultura familiar Vote no novo 1177 Quem é do time Vicentinho Júnior Sabe da nossa história Só nesse mandato Já destinamos quase 400 milhões de reais Em recursos investidos na saúde Na educação Infraestrutura Turismo E segurança nos municípios do Acantinense Com o seu voto A gente já fez muito E agora podemos fazer muito mais Dia 2 de outubro É fechado com Bolsonaro 22 E Vicentinho Júnior Seu deputado federal É 11 e 11 Na cabeça e no coração Candidatos a deputado federal do republicano hoje Como representante de classe Sempre defendi a dignidade E o respeito aos profissionais de segurança pública E sempre defendi o cidadão de bem Agora peço o seu voto Se você tem coragem De lutar junto comigo Por um Tocantins melhor Por mais oportunidade Por renovação de verdade Para deputado federal Sargento João Victor 1020 Com Deus no comando Tenho plena convicção Que estamos no caminho certo No cenário nacional Somos 54% do eleitorado No Tocantins 51% Cerca de 520 mil mulheres Depende de nós Decidir o destino do nosso estado Deputada federal Vote Roberta Castro 1022 Governador Wanderlei Barbosa 10 Eu defendo a democracia e a justiça social Vote Amanda Sobreira 4013 Para deputada federal Para senador Amasta 400 Lula 13 Deputada federal Aline Maria 4077 Sou policial civil Pela segurança pública e direitos da mulher Vote Aline Maria 4077 Senadora Amasta 400 Eu defendo a democracia e a justiça social Vote Amanda Sobreira 4013 Para deputada federal Para senador Amasta 400 Lula 13 Deputada federal Aline Maria 4077 Sou policial civil Pela segurança pública e direitos da mulher Vote Aline Maria 4077 Senadora Amasta 400 Vote nos deputados federais do PSB O partido que mais fez por merecer Federais é PSB 40 O partido que mais fez por merecer O programa a seguir é uma produção independente As opiniões nele expressas são de total responsabilidade de seus produtores